olá galera do youtube sou jão mas podem me chamar idinho e sejam bem-vindos ao acho que o meu último episódio de ônibus de amanhã ea do sei lá o que é uma coisa a combater na esquerda na direita tem o que a meu deus do céu são muito puxa saco da combate então eu não falo assim comigo eu realmente tem pessoas que estão fazendo esse jeito continua sendo cura mas vai ser muito melhor só a não tá tudo o que passa por a toda e aí ninguém nunca gostar de mim não sei porque estou vivendo esse meio que eu tinha assim que eu prefiro morrer eu acho isso vai ser o melhor se você morrer agora chitos e não vai quiser pôr muitos problemas para os outros e aí e aí e logo pula ninguém daria atenção para uma pessoa como você seu lixo é mesmo até mais na pequeno mundo faz assim ó e aí o que pensa que está fazendo chitos eu não vou deixar você morrer em um lugar desse porque é que ele só disse que o estendelo a pessoa que fica querendo ser boas cala a boca apenas escute e não solte a minha mão a combate não entra no caminho apenas morra logo e aí você prefere que uma pessoa dessa apenas morre se o que você quer sua vaca a eles estão batendo ali do na esquerda cala a boca se que essa pessoa tem um coração mole sempre nojo quando vê ela pela primeira vez mas depois de conhecer a direita eu tenho que a moldar dessa pessoa genuína ah tá ela achou que fosse falsa eu acho que é isso acho que a chitos e fosse falsa do tipo que as garotas falsas eu acho que é isso é por isso que eu gosto da chitos eu quero proteger ela a partir de agora você deve apenas sair desse mundo da chitos agora suas vaca ok agora ela já foi embora eu vou te puxar minha querida tá tudo bem eu entendo esse lugar é provavelmente mundo na sua mente só estando aqui é como se eu estivesse a sua vida você esteve sofrendo o tempo todo o chitos e ah de frente da combate o meu sofrimento é mesmo assim misterioso chitos e parece que você tem o poder de sincronizar a sua vida com as das outras e como assim é como se eu fosse eu puxar de um mangá na verdade são puxar de um jogo né é que você é tão legal com os outros que você é capaz de fazer isso nossa se fosse assim eu teria essa habilidade também então no caso a chitos na vida está muito machucada logo vamos chegar na loja de conveniência mas você vai conseguir aguentar até lá para quem não entendeu até hoje porque eu falo rai rai não é oi de inglês tá rai é sim em japonês entenderam seja junto com você e caniçã ok então vou voltar junto mas eu quero combate o chão nós voltamos isso é muito estranho que alívio parece que a chitos está esperando também eu sou sua amiga eu vou te salvar com certeza opa a hora que eu tenho que ir para a loja de conveniência é isso combate o chão tá aqui combate o chão peguei você você chegou na frente atrás antes de nós então que diabos era aquela sombra nos perseguindo até agora aquela era minha sombra e não eu mesma sacou aquilo foi criado por causa de todas as emoções negativas que eu guardava no meu coração meu Deus do céu combate todas as suas emoções negativas que parece que você mesmo já estranha o suficiente olha não fala assim da minha combate o chão hein eu dividi essas emoções negativas de mim mesma para viver um bom tempo sem emoções e assim não sou mais machucada consolada e machucada novamente e da mesma forma que eu divido meus sentimentos negativos eu divido meus sentimentos positivos também em outras palavras essa eu que está aqui agora não tem mais nenhuma emoção agora estou cansado de vocês duas já vou deixar as coisas mais fáceis então é isso fragmento de coração da chitos de repente começou a brilhar eu tenho todos hein o que esses fragmentos estranhos que a chitos está segurando isso é corewa ah eu juntei todas as coisas hein olha ali ah sim que era mesmo de não vacar esse vizinho ela está sendo bulinada não está aqui pena mas ela merece né aquela tão esquisita não fala assim da minha combate o chão seus bando de viado dá uns pau nos seis ah outra combate o chão você está bem agora a partir de hoje você não vai mais chorar ou ficar triste você não vai você não vai sorrir ou se sentir feliz tudo o que você precisa fazer é esperar o querido tempo sozinha sem emoções e sem nada até que uma criança do mesmo sexo e da mesma idade apareça e assim se você conseguir matar essa pessoa com as suas próprias mãos o ônibus vai voltar a luna você conhece aquela pessoa não então o que foi ah não é que me desculpa nós estamos com pressa então se você não vai falar nada estamos indo faça uma voz zoada para para negro chato mesmo não poderia fazer isso para uma menina que não fez nada então apenas mate a que fez alguma coisa errada a que fez a coisa errada aquela estudante que me chamou no dia que eu ia entrar no ônibus eu já estaria naquele ônibus mas vários anos se passaram desde então mas eu não envelheci os outros da minha classe já então apenas finge tentar entrar no ônibus para ser impedida por alguém você pode apenas refazer aquele evento e depois matar essa criança mas faz isso vai ficar tudo bem primeiro vamos começar odiando alguém eu eu o que eu fiz com a Chitose tem alguma coisa estranha com você o que foi essa luz agora a pouco o que a Chitose estava te segurando eram os fragmentos de coração que eu joguei fora fragmentos de coração isso não faz sentido a parte positiva dos meus sentimentos que eu estava falando para você eu pensei que eu já tinha me lembrado deles mas a Chitose juntou eles para mim a Chitose não foi eu que jantei ah não eu sou a Chitose verdade ah não aquela coisa e as emoções negativas você também voltou dentro de mim aquele monstro dentro da copa mesmo alguém perder no ônibus tem um jeito para chamar de volta e tirar a vida de uma pessoa do mesmo sexo e idade com as próprias mãos mesmo sexo e idade entendo e é por isso que você estava tentando mas relax eu não vou mais causar nenhum dano a Chitose eu posso mesmo confiar em você sim eu estava errada sobre tudo ei Akane posso deixar a Chitose com você? eu iria fazer isso mesmo você não está me pedindo mesmo você não me pedindo eu vou salvar a Chitose eu vou te perdoar pelo que você fez com a Chitose eu vou apenas sair daqui agora e mais uma coisa não apareça mais na frente da Chitose não você entendeu? Entendido então cuide da Chitose ok? não fala assim da co... não! Kobato-chan! Enquanto eu carregava a Chitose eu levei ela para a loja de conveniência e chamei a ambulância machucada a Chitose não foi nada grave então eu vi que ela não estava em perigo eu disse tudo para a polícia o que aconteceu naquela noite mas eles não acreditavam mesmo para mim é difícil dizer o que realmente aconteceu e o que não aconteceu naquela noite desde então nossos dias começaram de novo e três meses se passaram desde então não! Kobato-chan! Cadê meu amorzinho? A última coisa... a última estação do ônibus que foi para a Mayada vinte anos atrás foi como eu pensei foi realmente no Taka no Mokuro Chitose! Sua amiga Tachibana disse que queria falar com você e disse que estaria te esperando na frente da nossa casa Ei! Ah! A cabeça! E também ainda não acredito que você se machucou quando a mamãe iria chegar tarde mas me sinta aliviada de uma forma você não faça mais nada imprudente a partir de hoje tá bom? Então no caso não é bom deixar sua amiga te esperando então desça logo! Por que tá tudo rosa? E aí quanto tempo Chitose? Você não tá melhor? Sim! Graças a você meu machucado melhorou bem rápido e você me encarregou desesperadamente naquele dia a Kanesan Ainda bem eu estava bem preocupada que calor que eu tô sentindo aqui meu Deus do céu sério eu tô com muito calor Aliás a Kanesan me disseram que você tinha algo para falar comigo Ah! Não! Eu só achei que seria bom eu te contar Chitose e o que o Kobato me contou? Não pode ser! Tô razão dela ter dito aqui seu bilhete para ônibus Parece que tirando a vida de alguém do mesmo sexo e idade ônibus para Takano Mokuro volta mais uma vez É por isso que ela estava querendo te matar Chitose já que você tem a mesma idade e ônibus iria voltar Você não está pensando em fazer nenhuma loucura certo? Tudo bem que ela é estranha mas o que ela tentou fazer foi o pior fazendo uma coisa dessa para alcançar a paz Que doideira Mas onde será que ela está aí o que está fazendo? Eu disse para ela nunca mais aparecer na sua frente de novo Chitose mas desse jeito ela não vai alcançar a paz Isso é verdade por isso que eu estou falando Ela nunca vai alcançar a paz nunca Ah não é sério não se preocupe com isso Kobato-chan Hã? De novo essa sensação Ah não De novo não Eu fiz um corte rapidinho aqui galera porque eu fui tirar minha blusa estava muito quente Ei sua narição você tem algum tempinho agora Ah sim ok mas Na verdade essa criança aqui quer ser a sua amiga sua narição ela me disse Comigo? Sim você quer? Ah não tudo bem Nunca tive amigos até agora então estou muito feliz com isso Eva ela disse que quer ser sua amiga então sua narição vamos nos dar bem a partir de hoje ok? Ai ai vai a falsidade E aí consegui mil iens Ah que droga sério eu jurava que ela ia dizer não mas que droga Agora mais importante o que vai fazer ai? Ela realmente criou que é sua amiga agora? Ai eu soube isso Esquisita vai começar a me seguir em certeza eu até imagino ela ficou feliz demais né? Ah vai começar a ser muito chato ir para a escola a partir da manhã então não Então não você pode fazer ela não ir para a escola né? Ah como assim eu tenho um plano pode me visitar seus ouvidos pode Ai de novo Sunarissão você vai ler na aula de educação Ah sim então eu não sei fisicamente fraca É mas eu queria treinar junto com você Sunarissão Ah mas isso Ei vai ser divertido e dar uma mortal naquele tapete ali vai Sunarissão somos amigas certo você não vai escutar suas amigas Ok eu vou tentar Tadinha dela Gente venham ver agora mesmo a não atleta Sunarissão vai fazer um mortal na frente de todo mundo para todos verem Sério essa não é aquela que não consegue fazer nada é mesmo olha só Tá até temendo ai meu do céu que legal Ah aqui já tem um mortal que ela consegue fazer Na real não é essa que tá dificultando a nossa classe Você não enfrenta o nosso caminho das pessoas como a gente blá 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 É parece que no Japão tem um tipo de De gincana É é um tipo de gincana Que várias salas fazem Pá então se alguém na sala não tiver Não for muito bom a sala toda se ferra algo assim Alguém segurou ela do outro lado Para com isso desculpa eu não faço mais Registri que não preciso Um Ah Estou trancada no Eu não Eu não Vamos Apriminar Tem uma Você é minha amiga. Como é que eu te amo, você é minha amiga? Oh my god. Chitose. Desculpa, Canezinho, eu preciso ir. Chitose. Essa garota será que... Ah, meu Deus do céu. Droga, podia ser em qualquer outra hora, mas aquela sombra poderia me machucar. Sombra? Hoje de novo chove. Eu mato o céu. Ah, Chitose. Me desculpa, fiz uma promessa com a Cane, mas eu só queria me desculpar, Chitose. Eu não acho que eu vou ser perdoada, mas viva o senhor. Ah, não, então tudo bem. Você me esfaqueou e etc. Então tudo bem. Eu já esqueci sobre isso. Não me esquento mais com isso. É grande coisa, né? A gente tomou banho juntas três vezes. Três vezes tomar um banho junto. Você realmente tem um coração mole, Chitose. Eu não escuto muito isso. Eu sou besta, meu amor. E com o batutinho, posso sentar do seu lado? Ai! Me sinto meio... É que nem na primeira vez quando te vi, não sinto como se você fosse uma estranha. É mesmo? Sim, sinto como se eu já te conhecesse faz um bom tempo. É que eu também sinto a mesma coisa. Eu fico mais que feliz quando eu converso com você. Sério, eu também. Perceba que só eu sentia isso. Nós três sentimos isso. Entendeu? Eu tô me incluindo. Tá, enfim. Ei, com o batutinho. O que foi? Vamos nos dar bem para sempre sendo amigas. Usar aquele estranho ali para não aparecer mais na sua frente, Chitose. Está tudo bem com o batutinho? Tenho certeza que a criança entende bem no fundo do coração dela. Então, que tal vivermos juntos a partir de agora, hein? Você tem certeza que quer ter eu como sua mini Chitose? Sim, mais do que certeza. Mais do que certeza. Ah, a chuva parou. Entendido. Eu não vou mais trair meus amigos. Vamos nos dar bem, ok? Ai! Chitose, como eu pensei, você realmente veio encontrar a Kobato. A Kani-san! Desculpa, Kani-san. No fim, não posso deixar a Kobato tia sozinha. Chitose, vem aqui um pouco. Ah, ok. Você sabe, né? Que a Kobato já é uma pessoa morta. E você tocando aí e falando com ela, ela não vai envelhecer e não tem o calor de humano. Mas você, Chitose, se tornará uma adulta e vai encontrar no seu próprio caminho. Viver junto com a Kobato seria a mesma coisa que se sacrificar. Algum dia você vai se cansar disso e vai se separar da Kobato. Se isso vai se tornar uma coisa triste, então é melhor você... Não vou me separar dela. Ih! Eu nunca vou ser do lado da Kobato tia e decidir isso. Isso será minha vida agora. Foi isso que eu decidi. O quê? Eu decidi. Parece que não vou conseguir mudar sua cabeça, né? Mas agora você sabe que ela vai ter que morar na sua casa, certo? Como você poderia explicar isso para os seus pais? Ah, é mesmo? O que eu faço? Lá vamos nós, sempre com o coração mole e não pensando nas coisinhas. Ah, é uma garotinha. Eu só desaceito. Ah, você não tem jeito mesmo. Bem, se ela morar comigo, eu vou acabar ficando esquisita também. A Kanesan? Ei, Kobato? Hum, hum. O que foi? Será morar comigo a partir de hoje? É? Ei, A Kanesan, como assim? No mês passado, eu deixei a casa dos meus pais e comecei a morar sozinha. Em um apartamento meio apertado, mas acho que vai dar. Quando você ficar maior e puder cuidar da Kobato sozinha, ela é toda sua. Não tem problema? Em troca, vai pegar ela o mais rápido possível. Tem a minha vida também. Ai! Ah, mas Kobato tia concorda com isso? Sim, tudo bem para mim. Certo, eu vou te pegar o mais rápido possível, Kobato tia, ok? Sim, eu vou te esperar. Ok. Já que terminamos tudo, o que tal o Kobato temos um rango? Um rango? Opa, eu apoio a sede. Eu também apoio, eu tô com fome. Eu também apoio. Falando nisso, eu fiquei preocupada com o Kobato sobre isso. Você consegue comer mesmo morta? Ah, tem isso. Eu não fico com fome, eu mesmo assim consigo comer. É só um prazer, então eu nem preciso nisso, eu acho. Entendo. Pelo menos eu não preciso comprar tanta comida assim. Fala alguma coisa? Ah, ah, que como eu não falei nada. Ai, ai. Então o que vocês querem comer hoje eu vou receber, então podem pedir o que quiserem. Ah! Antes disso eu gostaria de ir em algum lugar, tudo bem? Ah, certo, mas é aqui perto. Sim, bem perto. É só que eu comprei uma coisinha com o Batutinho, só uma coisinha rapidinho. Outro banho. Ah, não, não é outro banho. Não é outro banho? Mas... Chico Aka. Achei que ia ser outro banho. O que mudaria se eu colocasse outro lá, tipo, você não está sozinha? O que mudaria, gente? Eu não sei o que mudaria. Ué? Mas o meu final foi bom, eu acho. Foi um final feliz, eu acho, não foi? Ah, meu Deus do céu. Ainda bem que eu juntei todos os fragmentos de decoração. Eu sabia que ia precisar. É tipo Mad Feather. Mad Feather, você precisa juntar também as coisas. Para você ver um finalzinho e pá. Bom, mas eu gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu a minha série desde o começo. Se vocês gostaram da série, se inscrevam no meu canal, deem like favorito. E podem me recomendar jogos e coisas do tipo. Compartilhem esse jogo com pessoas que gostam de RPG Makers, etc. Espero que vocês tenham gostado da Run ali também, no canto ali. Ela deve estar ali no canto ali. Pelo menos na maioria dos vídeos ela fica certinho. A não ser quando ela buga. Mas é difícil ela bugar. É raro. Mas espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer mais jogos de RPG Makers no meu canal e tal. Eu vou tentar trazer várias coisas, na verdade. Olha a Zero Corpse que traduziram. Quem quiser baixar RPG Maker, vai na Zero Corpse. Por que as duas sumiram ali? O que isso significa? Será que elas morreram? Passou muito tempo, elas morreram? Ah, ela ficou mais velha! Meu Deus, eu não acredito, mano. Ah, meu Deus. Ah, que fofo. Dá pra me conversar com o Batutchan? Eu quero conversar com o Batutchan. Ah, cara. Meu Deus do céu. Final feliz. Pera aí. Esse é o final feliz, não é o final verdadeiro. What? What? Pera aí. Eu ouvi falar que tem um final verdadeiro. Nossa, mas esse final foi muito fofo também. Ué, mas pera aí. Será que eu tinha que escolher outra coisa? Qualquer coisa eu faço um outro vídeo pra testar, tá bom? Então é isso aí. Falou pra vocês. E até a próxima série. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau